A Procuradoria Especial da Mulher se reuniu no último dia 12. A nova procuradora, a vereadora Genilda do PT, participou da primeira reunião e tomou conhecimento do trabalho realizado durante a gestão da vereadora professora Marisa de Sá, também do PT. Genilda falou sobre as expectativas para as próximas reuniões. A reunião de hoje nós tratamos um pouco sobre esse processo para a gente continuar no trabalho da Procuradoria da Mulher. Então eu penso que todo trabalho não pode sofrer ruptura anterior e também tem que propor sempre coisas novas. Essa é a vantagem sempre da mudança no sentido da comissão. Então eu pretendo nos próximos dias chamar uma reunião com as pessoas que compõem essa comissão para um planejamento e aí eu vou trazer uma proposta mais definida da estratégia que eu penso que deve ser utilizada nesse trabalho na Procuradoria. Envolvendo os atores que por aqui passaram, os que estão também agora e com uma proposta futura. Mas praticamente os eixos que eu pretendo desenvolver com esse grupo são praticamente três. Primeiro, a Procuradoria da Mulher tem que ser um referencial para a população no que diz respeito à formulação de política, a debate dos problemas, da problemática da mulher na sociedade de Guarulhos. A segunda coisa que eu considero importante é a articulação da coordenadoria. Ela não ser uma instituição isolada, mas ela está num conjunto com uma rede de outras instituições para poder aprimorar e melhorar isso. E a terceira coisa é produzir diagnóstico, produzir informações, porque é o papel dessa Câmara ter bastante informações para que a gente possa subsidiar projetos de leis de vereadores, propostas, que é o papel principal da Câmara. O meu público-alvo vai ter uma identidade muito próxima ao que eu desenvolvi ao longo dos meus últimos anos. Pretendo quebrar um pouco esse distanciamento entre a mulher, entre a temática mulher e aquelas que estão lá distantes dessa temática. As mulheres que estão lá na periferia, elas estão ausentes da discussão. São as que mais sofrem na pele todas as consequências da ausência de políticas de gênero, mas são as que mais estão ausentes da discussão. Então eu pretendo aproximar a Câmara dessas mulheres que estão lá na periferia. É um pouco desses objetivos. Essa aproximação seria como? Olha, diversas formas. Por exemplo, eu sempre defendi uma tese de que as mulheres que estão nas comunidades, elas têm um protagonismo tão forte. Aliás, eu falo que as comunidades hoje são muito mais matriarcais do que patriarcais. Quem conduz, quem dá movimento e vida na comunidade é a mulher. Então ela, por natureza, lá ela já é uma protagonista. Só que ela é um ser invisível, que a sociedade desconhece as suas lutas, as suas histórias. E aí a gente fica de fora para dentro ditando para ela qual é a temática do momento. Talvez igualdade de remuneração, uma mulher que está na comunidade, nem seja o assunto primordial. Porque ela sequer tem uma remuneração de mercado de trabalho. Como é que ela pode se interessar por uma temática que está tão distante do cotidiano dela? Então eu acho que tem temáticas novas que precisam ser incorporadas nos nossos coletivos. E aí no caso da Procuradoria da Câmara, ela tem que cumprir esse papel. Porque se a Câmara é uma casa de leis e que tem como prioridade, prerrogativa, ser a voz do povo, nós precisamos saber o que esse povo pensa. Então no caso da mulher, eu pretendo fazer essa aproximação. Talvez fazer algumas sessões da própria Procuradoria, em vez de fazer na Câmara, fazer na própria comunidade para envolver mais mulheres, trazer a temática, ouvir um pouco ela, tirar ela um pouco dessa visibilidade, trazer ela para a discussão, colocar um pouco a Procuradoria à disposição para discutir as necessidades da mulher que está lá na comunidade. Um pouco isso que eu acho que pretendo tentar desenvolver nos próximos períodos.